Olha só, pela primeira vez eu estou gravando dentro do gramado do Etihad Stadium, não estou na beira do campo, eu estou dentro do campo e meio ainda ao fim da celebração do Manchester City. Agora aqui no gramado não estão mais os torcedores, estão apenas membros da imprensa, membros da mídia, jogadores, familiares e tudo mais. Vamos ver se alguém, durante o nosso vídeo, vou te dar uma passada aqui para fazer uma participação especial, eu duvido muito, mas enfim, já que estamos aqui no meio da festa que ainda tem essa música tocando, a possibilidade, pelo menos na teoria, existe. Gente, o Manchester City fez hoje o que nenhum clube conseguiu na história do campeonato inglês, nos 136 anos de campeonato inglês, que é o tetracampeonato consecutivo. Quarto título nas últimas quatro temporadas. A gente teve antes cinco campanhas que pararam no tricampeonato seguido. Lá atrás, na década de 20, o Huddersfield Town, na década de 30, o Arsenal, na década de 80, o Liverpool, e depois o Manchester United duas vezes, no fim da década de 90 e início dos anos 2000, e entre 2007 e 2009. Esses conseguiram o tricampeonato, mas não conseguiram o tetra, o Manchester City sim. E são seis títulos nos últimos sete anos, nas últimas sete temporadas de Premier League. Cara, se não fosse o Liverpool bater em 99 pontos para conquistar aquela Premier League, o City teria sete em sete, sete consecutivos, e não, entre aspas, apenas quatro. É o décimo título do Manchester City na história do campeonato inglês. E agora se isola como o maior campeão da Premier League no século XXI. Estava empatado com o Manchester United, sete para cada, e agora são oito títulos do Manchester City no século XXI. O segundo maior campeão da era, a Premier League segue sendo, agora mais próximo do Manchester United, que é o maior campeão também da história do campeonato inglês, 20-13 no recorte Premier League. Cara, é muito importante a gente falar dessas estatísticas aqui, enquanto os jogadores vão se movimentando. Olha ali o Noel Gallagher, rapaz. Estou vendo o Noel Gallagher ali. O Kyle Walker passou por aqui também. Seria muito bacana se o Noel viesse aqui, né? Ele parece estar com o filho dele, Noel Gallagher, para quem não conhece, ex-vocalista do Oasis. Enfim, deixa eu continuar aqui com as estatísticas, porque elas são impressionantes. Mais uma vez o Manchester City ultrapassa os 90 pontos, 91 pontos com essa vitória de hoje sobre o West Ham. E é pela quarta vez, tá, que o City do Guardiola ultrapassa a marca dos 90 pontos. Fez 91, agora 93 em 21, 22, 98 em 18, 19 e 100 em 17, 18. O Pep ultrapassa Sir Alex Ferguson nesse quesito, tá? O Pep é o treinador que mais temporadas somou 90 pontos ou mais na era Premier League. O Ferguson conseguiu três temporadas com 90 a mais nas 27 que ele teve com o Manchester City United. O Klopp também três em nove com o Liverpool. O Wenger uma vez em 22 com o Arsenal. O Mourinho duas vezes em 12, as duas com o Chelsea. E o Pep agora quatro em oito com o Manchester City, ou seja, metade das temporadas do Pep Guardiola nesse clube. O Manchester City chegou pelo menos a 90 pontos. E isso faz com que a barreira pra você ser campeão inglês tenha subido bastante. Inclusive o Manchester City fez com que o vice-campeão alcançasse as três maiores pontuações de um vice-campeão na era Premier League. O Arsenal agora é o terceiro com 89 pontos. E o Liverpool é o dono das outras duas maiores campanhas de um vice-campeão na era Premier League em 92 em 2022 e 97 em 2019. Cara, já é surreal você imaginar que um time pode ser vice-campeão com 89 pontos como o Arsenal foi. Imagina com 97 como o Liverpool teve que passar por isso em 2019. É inacreditável, é inacreditável. O Pep Guardiola é um monstro dos pontos corridos senhoritas e senhoritos. São 176 vitórias em 229 jogos agora dentro da Premier League com um aproveitamento de quase 77%. Em 15 temporadas como treinador ele foi campeão da Liga Nacional em 12. Só perdeu três. Uma pro Real Madrid que bateu 100 pontos lá com o Mourinho. Duas aqui na Inglaterra no primeiro ano com o Chelsea. E essa que eu falei do Lívia quando bateu 99. A média do Guardiola em pontos corridos é de 89 pontos. Média. E não nas 12 que ele ganhou, tá? Em todas as 15. E eu tô considerando a Bundesliga, que tem menos jogos por ter menos times, né? São 18 em vez de 20. O Pep nunca ficou abaixo da terceira colocação numa Liga Nacional. Nunca perdeu mais de nove jogos numa mesma campanha. Em 558 jogos em Ligas Nacionais, La Liga, Bundesliga e Premier League, ele tem 423 vitórias, 77 empates e 58 derrotas. Dos 1.674 pontos possíveis, ele conquistou 1.346, mais de 80% portanto. É uma loucura, cara. É uma loucura o que o Guardiola consegue com esse Manchester City. E aí eu sei que, por termos agora 4 seguidas e 6 em 7, muita gente tá falando que a Premier League ficou sem graça, né? Que virou uma Bundesliga, uma Ligue 1, algo do tipo. Eu entendo por um lado, porque de fato a variedade de campeões é um ponto, pra mim, bastante importante na graça de uma Liga. Porém, é errado dizer que isso foge a um padrão da Premier League, porque o Manchester United fez isso por muito tempo, né? Das 11 primeiras edições da Premier League, o United conquistou 8. 7 das 10 primeiras. Até o último título do Ferguson, em 2013, tínhamos 21 edições, o United foi campeão de 13. Até esse último título do Ferguson, o mais recente do United, eram apenas 5 campeões diferentes. United, Chelsea, Arsenal, City e o Blackburn Rovers. Foi campeão lá atrás, em 1995, se não me engano. Então, assim, cara, a Premier League, ela geralmente entrega um time sendo soberano, né? Foi o primeiro Manchester United por muito tempo, com o Wenger batendo ali no vidro algumas vezes. Depois o Mourinho pegou um pouco pra si, o protagonismo. Até que chegou o Guardiola pra monopolizar essa competição, como o Ferguson fez. Não exatamente como, né? Tanto quanto, mas conseguindo outros feitos. Um outro sinal de que a graça, ela não tá perdida, é que na era Premier League, apenas 10 edições foram pra última rodada sem um campeão definido. Quase um terço desde a chegada do Guardiola por aqui. Então, o Guardiola, ele teve uma competitividade, uma competição maior do que outros campeões, tá? Três temporadas das 10 foram do City com o Guardiola, né? Essa agora com o Arsenal e as outras duas com o Lívia por 21, 22 e 18 e 19. Mas é verdade sim que o Guardiola, ele tá transformando a disputa pelo título em algo parecido com a Bundesliga, quando a gente olha pra diferença de pontos entre campeão e vice-campeão. Sem contar essa temporada, tá? As anteriores, desde que o Guardiola chegou aqui, a média de diferença de pontuação do líder para o vice-líder na Premier, a média foi de 9 pontos. Na Bundesliga, nesse mesmo período, a média foi de 10,2. Não é tão diferente assim. A questão é que, em outras áreas da competição, a Premier League me parece, e aí a impressão, porque eu não fiz essa pesquisa, trazer mais variedade de disputa, como, por exemplo, a gente teve o Newcastle chegando na Liga dos Campeões, vai ter o Aston Villa. O rebaixamento já é um pouco mais previsível, porque, por exemplo, nessa temporada a gente teve os três que subiram sendo rebaixados, mas, enfim, eu dou um pouco de razão, tá? Pra quem acha que a briga pelo título na Premier League ela tá perdendo um pouco de graça, mas, enfim. Outro ponto que é importante a gente trazer aqui é que existe, sim, uma sombra inevitável das 115 acusações da Premier League contra o Manchester City. Esse é o segundo título que o Manchester City conquista desde que essas acusações foram formalmente feitas pela Premier League. Durante o período da investigação, nove anos de investigação, né? Dessas 115 acusações, o título... o City conquistou três títulos, né? Então são pelo menos cinco títulos, somando os três com esses dois, sob essa sombra, o que é muito ruim para o Manchester City, muito ruim para a Premier League, para o futebol inglês. Muita gente, por exemplo, comparando com o Lance Armstrong, que foi campeão sete vezes seguidas do Tour de Fans, e, enfim, evidentemente é diferente no esporte coletivo do que individual, e o Armstrong, ele não está mais na área de acusações, ele foi condenado, o Manchester City ainda não foi condenado, mas eu entendo que isso deixa uma sombra ruim, tá? Para o Manchester City e para a Premier League, vamos ver no que vai dar. Mas o fato é que a Premier League já perdeu. Não o julgamento, evidentemente, porque a gente ainda nem teve o início, mas já perdeu na briga por uma imagem, porque a ótica com a qual isso tudo está sendo visto é muito ruim, já traz malefícios para a visão que o futebol inglês e que o Manchester City tem para muita gente no planeta todo, sabe? Parece que até o começo do ano que vem a gente vai ter uma decisão sobre esse caso. Esperemos para vir. E, cara, o Arsenal, gente, o Arsenal, ele tem muita, 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 muita honra a ser preservada por essa campanha. Eu acho que quem fizer piada de pipoca com o Arsenal, como fizeram na temporada passada, está aqui muito mais pela piada do que pelo futebol. E tudo certo, tá? Tem espaço para todo mundo, mas eu não vou entrar nessa onda, porque eu discordo veementemente. O Arsenal vence o Everton no finalzinho. Se tivesse um tropeço do Manchester City aqui contra o Arsenal, teria sido um gol inesquecível para a história da Premier League e do Havertz no finalzinho para dar a vitória para o Arsenal de virada. Mas o City não tropeçou como não tropeça geralmente, né? Então, cara, o Arsenal é vice-campeão com 89 pontos e um saldo positivo de 62 gols. O que é um absurdo. Esse trabalho do Arteta, essa campanha do Arteta foi absurda, tá? O Arsenal, com essa campanha, seria campeão em 16 das 29 temporadas anteriores da Premier League com 20 clubes, 28, desculpa, 16 e 28, cara. É a 17ª melhor campanha de um clube nesse recorte de 28 temporadas. 17ª melhor campanha. A 2ª melhor campanha do Arsenal na própria história. As duas melhores de Venguer bateram 90 pontos, que é a melhor campanha, e 87. E terminaram com o título. Ambas não terminariam com o título nessa temporada. Nem a de 90, muito menos a de 87. Então, cara, o Arteta, assim como o Klopp, que a gente viu se despedindo de maneira muito emotiva hoje e muito emocionante, eles deram azar de estarem em paralelo com o Guardiola, sabe? É tipo quem bateu na trave de conquistar a bola de ouro contra Messi e Cristiano Ronaldo. Não tem como. Por melhor que você seja. O Guardiola está em outra prateleira. Então, o Arteta e o Arsenal estão de parabéns, porque é uma campanha magnífica. É uma campanha com números absolutamente extraordinários. E foi insuficiente. A minha sensação é que o Guardiola, se de fato cumprir esse contrato e sair ao fim da próxima temporada, o Arteta tem uma grande chance de conseguir um período bonito de títulos com o Arsenal no futebol inglês. Enquanto o Pep estiver aqui, é muito difícil, especialmente na Premier League. É isso, minha gente. Parabéns ao Manchester City, tetracampeão consecutivo de maneira inédita na história do futebol inglês. Estamos vendo a história ser escrita e a responsabilidade é de Giuseppe Guardiola e Salah. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL